Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina e hoje mais um dia pessoal, vim trazer um unboxing aqui pra vocês de 260 camisas, tá? 26 pacotes cada pacote aqui com 10 peças, né? Em cada um todos eles pessoal, fui taxada, tá? Todos eles, sem exceção nenhuma atualmente nós estamos sendo taxados em todos os pacotes que entram no Brasil porém, porém, dá pra ter um outro muito bom se você souber fazer da forma corretinha, tá? É muito difícil dar errado se você fizer da forma que eu ensino lá dentro do meu curso, né? Porque não pode entregar todo o ouro aqui de mão beijada, né? Enfim pessoal, esses pacotes eu fui taxada na média de 15 a 16 reais em cada um totalizando aí, ó, se você pegar tipo 16 reais e dividir aqui em 10 peças, né? Vai ficar 1,60 aí de taxa por peça, então ficou um valor bem acessível não encarece muito minhas camisas, né? E é isso, sempre tô trazendo de 10 em 10 pra ficar um valor ainda melhor cada camisa aqui, pessoal, eu pago na média de 8 dólares em cada uma porém, eu tenho fornecedores que vendem de 8 até a 12 dólares, tá? Então depende muito do fornecedor que você vai comprar, né? E a quantidade de peças que você vai pegar e tudo mais mas isso daí, eu já tô falando a partir de 5 peças você já consegue pegar de 8 a 12 dólares, tá? Convertendo, dá uma média converte aí mais ou menos por uns 5,70, 5,90 depende bastante do dia dá uma média aí de 45 reais, 44 reais em cada camisa adicionando a taxa, fica uma média aí de 46,50, 46,30, 47, tá? Depende bastante da cotação do dia do dólar, tá? Mas atualmente não passa de 48 reais é isso aí, pessoal, mas é vou falar pra vocês, depende bastante do dia com o fornecedor que você vai comprar os valores variam entre 48 reais de valor final até 65 reais, tá? Pra vocês terem uma base aí, mais ou menos então sempre fala assim, uma média de 55 reais é um valor bem ok levando em consideração que no varejo você consegue e tá revendendo uma média de 150, 160 reais que é o valor que os meus alunos estão passando em média tem um aluno que passa até 180, tá? não só alunos, eu tenho vários clientes meus que pegam e atacados comigo que revendem esse valor e é isso aí, pessoal esses pacotes aqui, eles chegaram pra mim com uma média de 20 dias, tá? essa é a média que demora mais ou menos pra chegar de 20 até 30 dias chega pra mim sempre aí uma média de 20, 25 mais ou menos, tá? alguns demoram um pouquinho mais outros são mais rápido e é isso aí, vamos lá vamos abrir os pacotes se você quiser aprender a importar ter acesso a todos os meus fornecedores a esse preço que eu falei pra vocês a todo o método que eu ensino link aqui na descrição curso importador esportivo, tá? lá tem tudo que eu sei tudo certinho, passo a passo detalhado pra vocês, fechou? também meu Instagram tá aí na descrição se você quiser tá me seguindo pra acompanhar meu trabalho, tá? meu WhatsApp tá na descrição tá tudo certinho aí minhas redes sociais pra vocês, fechou? aqui, pessoal, a gente já começa com 10 camisas todas do Palmeiras, ó na verde as camisas do Palmeiras aqui atualmente tá precisando em estoque, né? então já chega pra reposição aqui nós temos camisas do Vasco na branca, né? faz um tempinho que vão trazer a na branca aqui também temos camisas do Lion Corinthians na preta Corinthians na branca essa aqui, galera, ó essa camisa tá lindona, ó camisa do Bayer Nova vou abrir uma pra vocês a primeira vez que tá chegando pra mim aqui nesses pacotinhos vai ter mais umas do Corinthians e aqui também tem algumas do Nacional do Uruguai, ó essas daqui são 23 e 24, tá? que eu tô trazendo aí vamos abrir uma do Bayer pra gente ver essa camisa tá bem bonita a repercussão dela quando lançou foi muito boa porque eu acredito eu que ela vai ter uma excelente saída, tá? não lembro se ela é camisa 2 ou camisa 3 agora mas olha isso, pessoal que camisa linda camisa polo, né? é uma camisa bem, assim casual na minha opinião, né? quando ela é polo, assim, ó tem um botãozinho aqui ficou bem bonita, né? com esse Adidas desse formato aqui, ó ficou lindona essa camisa aqui, ó é isso aí uma das mais bonitas da minha opinião dessa temporada aí acho que tem mais no meu pacote, né? não acompanhando aí aqui nesse tem 10 camisas todas do Flamengo na branca Manchester City, tá? da Nova 24 e 25 essa daqui eu já trouxe algumas vezes Milan da Preta e mais algumas do Manchester essa daqui também sai muito bem esse pacotinho esse pacotinho uma camisa de São Paulo duas camisas de São Paulo branca Benfica na vermelha duas do Corinthians na branca nesses dois pacotinhos, ó Bayer Leverkusen da Nova pessoal essa daqui também ainda não tinha cheio pra mim a primeira vez que tá chegando essa é 24 e 25 eles demoraram um pouquinho pra lançar essa camisa aqui e aqui nós temos essa do Botafogo ela é uma edição especial, né? aí eu trouxe algumas faz tempo que eu não trago ela teve uma saída bacana quando eu trouxe mas como é uma edição especial eu gosto de trazer bem de vez em quando, sabe? pra não ficar parada no estoque com mais frequência normalmente eu trago mais a camisa 1, camisa 2, camisa 3 aí de vez em quando eu trago mais a camisa de treino, né? pra dar uma mesclada também pra ficar sempre a mesma coisa e é isso, ó trouxe 8 peças não trago tanta também pra sempre tá tendo rotatividade tá tendo mais opções do que quantidade de cada camisa, né? quantidade eu priorizo mais as camisas principais tipo essa aqui, ó do Corinthians na preta eu sempre tento ter sempre o meu estoque, né? claro que às vezes acaba faltando, né? uma peça ou outra mas faz parte aqui nesses dois pacotes, ó mais 10 camisas do Palmeiras na verde nesse outro pacotinho nós temos essa daqui do Japão o Japão tem várias camisas de anime, né? eu não pego todas porque assim, tem muitas mesmo tipo assim, sei lá mais de 20 opções de camisas de anime então não tem como pegar tudo porque senão vai ficar um monte de camisas aqui só do Japão, né? então eu seleciono algumas, né? que tem mais pedidos os clientes que mais pedem e essa daqui é uma delas que tem anime na camisa toda e é branca e preta, né? então eu trago de vez em quando eu trago ela e também algumas outras pra ir mesclando também aqui a gente tem a camisa do Penharol, ó essa aqui é de 425, né? mas pra vocês verem, pessoal eu não trago assim, tipo sei lá, igual dessa aqui 30 peças de uma vez não, eu trago ali umas 8, 10 peças, né? eu trabalho com grade essas daqui eu trabalho com a grade do M G e GG que são os tamanhos que eu mais vendo aí nas camisas principais eu trago algumas P's 2XG também pra ter uma variedade mas eu trago mais que eu tenho mais giro mesmo, tá? aí já abri aqui três pacotes de uma vez pra ficar mais fácil, ó aqui a gente tem camisa do Bahia tá? camisa do Bahia eu não vendo tanto mas eu ainda tenho uma saída bacaninha então às vezes eu trago aí também aqui a gente tem mais do Bahia e mais algumas do Bahia aqui também, ó Fortaleza, né? eu também não vendo absurdamente mas eu também tenho alguns pedidos, né? então eu sempre tô trazendo as principais aí mais algumas do Bahia e Fortaleza e nesse pacote aqui, pessoal a gente tem, ó camisa 3 do Tottenham olha aí primeira vez que tá chegando vou abrir uma aqui pra gente ver vieram eu peguei 8 peças dela também quando eu pego 8 peças eu pego 2 M's 4 G's e 2 GG, tá? porque eu mais vendo é G bem bonitinha a camisa, hein, galera? eu gostei da cor dela é tipo um verde, né? é um verde clarinho assim é a camisa 3, como eu falei aí a Nike tá fazendo com esse Nike aqui, ó ele é assim mesmo, tá? é um Nike meio em pé, né? olha aí a camisa do Corinthians tá assim também tem a do Barcelona, né? aí eles estão fazendo mais na camisa 3, né? dos times bem bonita, ó bem estampada uma cor bem diferenciada aí eles colocaram um símbolo diferente aqui também, ó normalmente é só o símbolo só o bichinho aqui, né? agora eles colocaram também um símbolo em volta, né? ficou bem bonito na camisa, viu? gostei bastante e aqui também nesse pacote a gente tem, ó duas camisas do Santos na branca, tá? a do Santos na branca ela não tá saindo muito bem, não o que mais tá saindo é do Charlie Brown mesmo mas eu trouxe algumas também pra variar três pacotinhos aqui galera, aqui também, ó a gente tem mais algumas do Corinthians na branca também, ó essa do Corinthians tá saindo muito bem atualmente, né? que não faz tanto tempo assim que foi lançada aí aqui eu trouxe algumas tamanho P também, ó como eu falei pra vocês às vezes eu meço com um pouquinho os tamanhos, né? eu não trago em grande quantidade porque é igual eu falei pra vocês eu vendo em atacado, né? também trabalho no varejo mas eu vendo mais atacado então eu preciso ter giro no meu estoque senão eu não consigo vender e é isso aí então eu troco o que eu mais vendo mesmo, ó mais alguns do Lion aqui a gente tem a Rebelipe Zin fechou? aqui nós temos oito peças no URB essa camisa acho que não tinha vindo pra mim ainda não ela é a nova, né? eles lançaram bem recente nesse outro pacotinho, ó mais alguns do Tottenham mais só aqui na branca camisa principal mais algumas do Penharol e mais algumas do Tottenham nesses dois pacotinhos aqui, ó só camisas do São Paulo um pacote com camisa do São Paulo Tricolor e um pacote com as camisas brancas nesse daqui vocês não estão nem conseguindo rever os pacotes aqui por causa das camisas, né? mas enfim, galera ainda temos uns sete pacotinhos aqui pra abrir, tá? vou mostrar aí pra vocês, ó nesse aqui só temos camisa branca do Palmeiras fechou? próximo pacote nesse daqui, ó camisas do Palmeiras na branca também Arsenal na branca temos quatro pecinhas aqui do PSV esses times aleatórios assim tipo o PSV, né? um time um pouco mais aleatório aí eu trago umas quatro peças, né? só pra ter variedade mesmo de times, sabe? porque isso daí é bem bacana também e dá uma girada bem legal no estoque não fica sempre as mesmas peças de sempre, né? então tem que mesclar de vez em quando também, né? aqui nesse a gente tem o Bayer Lever Coursin mais algumas daquela lá que eu falei pra vocês do Vasco, ó eu achei que eu tinha trazido só oito, mas eu trouxe mais agora eu nem lembro mais porque já tem 30 dias que eu comprei esse pacote mais ou menos, né? igual eu falei demora 20 dias pra chegar mas todo o processo de pedido pagamento até o fornecedor enviar até aparecer o código de rastreio essas coisas vai aí mais uns 10 dias, né? então uma média de 30 dias no prazo total ó, nesse pacote temos mais algumas camisas diferentes ó, pessoal que a gente tem de Ceará eu acho que eu já trouxe somente uma vez o Ceará faz tempo já a camisa do Ceará é bem bonitona já mostrei algumas vezes acho que foi umas duas vezes que eu trouxe mostrei aqui no canal já acho que eu trouxe dela foi oito peças também oito, sete, sei lá Lion e mais algumas do Leverkusen esse pacote aqui a gente tem, ó dez camisas todas do Santos branca aqui nesse pacote, galera só camisa feminina praticamente, ó temos duas do Juventus essa é masculina mesmo, tá? o restante aqui feminina trouxe Palmeiras feminina na verde quatro camisas e feminina do São Paulo na branca também, tá? quatro peças também eu só trago M e G, tá? feminina pronto entrega porque elas não têm uma saída muito grande, não então nesse pacote aqui penúltimo nosso, né? eu trouxe duas camisas do Mila e o restante todas do Real Madrid nessa laranja aqui, pessoal essa aqui eu não lembro qual é se ela é a três eu acho que ela é a três ou a quatro, né? eu tenho mais certeza que acho que é a quatro mesmo muita camisa pra gente decorar às vezes não guarda tudo, né? nosso último pacote aqui faltou uma camisa aqui que eu achei que tinha chegado, chego nesses pacotes aqui que é a do Corinthians na hora de estrada camisa três mas não chega nesse pacote provavelmente está na outra remessa ainda era dessa remessa só que tipo assim como é muito pacote na mesma remessa às vezes só misturando ali uma remessa com a outra na hora de tipo assim o fornecedor envia junto mas não chega tudo de uma vez não chega tudo junto eles não andam juntos eles se perdem lá no centro de distribuição, né? porque é muita coisa, né? que os caras enviam, né? então não tem como manter tudo junto aqui a gente tem as últimas camisas todas do Flamengo na branca, pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? me acompanha lá no meu Instagram tenho bastante conteúdo lá sempre estou aparecendo por lá pedindo caixinha de perguntas mostrando as camisas meu dia a dia minhas vendas dando muitas e muitas dicas muitos conselhos também pessoal, e é isso espero que vocês tenham curtido tamo junto e até o próximo vídeo bom, é minha eterna gratidão e agradecimento pelo curso da Sabrina aprendi muita coisa nesse curso, tá? ela ensina do zero você saber importar camisas tá? te dá dica de venda como fazer como prender teus clientes a tuas vendas entendeu? pra você que desconfia de curso online pode ter certeza que esse curso vai sanar todas as tuas dúvidas e você vai sair realmente um grande importador de camisas tchau 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 tchau